Estimados amigos, estou vivendo entre os nativos na remota e minúscula ilha de Kauai. O que eu poderia dizer-lhes sobre a misteriosa ilha e seus habitantes? Um lugar maravilhoso, embora para um estrangeiro como eu, um lugar de estranhas tradições. As pessoas são alegres e tranquilas e parecem não se preocupar com o frenesi do mundo lá fora. Sua dieta é basicamente uma mistura de água de coco, suco de abacaxi e vodka, ao que eles chamam de Chichi. O Burr está aprendendo os costumes de seus ancestrais e parece sentir-se melhor a cada dia que passa. Às vezes ele parece irritado, mas por sorte a cerimônia finalmente realizar-se amanhã. Acho que vou chutar o saquinho do meu amigo Kauai para ver o que acontece com esse bundão. Você vai aí também? Vem cá, meu croquinho. Socorro! Cara! Ótimo, Kátma, matou o Kauai. Ele me chamou de gordo. E daí? É o mesmo que dizer que o céu é azul. Moga! Existem superpoderes que fazem o céu parecer nada. Acredite, eu sei. Qual, qual é o seu poder? Eu não posso morrer. Já passei pela morte inúmeras vezes. Às vezes vejo uma luz. Às vezes vejo o céu. Ou inferno. Mas no fim, não importa o que aconteça. Eu acordo na minha cama. Usando as mesmas roupas velhas.